Música César Mourão, de 39 anos de idade, teve uma noite muito especial na passada quinta-feira, dia 31 de maio. Os, abre aspas, comedia la carte, fecha aspas, celebraram a maioridade com uma apresentação memorável na Autícia Arena. O antigo pavilhão Atlântico, que entretanto mudou de nome, também fez 20 anos recentemente. Tratou-se, por isso, de uma dupla celebração. Leia ainda, o top 10 das piadas de César Mourão nos, abre aspas, globos de ouro, fecha aspas. O grupo de comedia de improviso é constituído ainda por Ricardo Pérez e Carlos M. Cunha. O apresentador da recente edição dos, abre aspas, globos de ouro, fecha aspas, partilhou no Instagram uma fotografia, onde agradeceu a todos os que estiveram presentes naquele dia tão simbólico para o grupo. Abre aspas, Segoiui, Roboto, Euvetica, Arial, Sanserife, Fonte Cise. 14px, que noite memorável e dificilmente repetível. Faltaram aqui algumas pessoas que foram muito importantes nestes 18 anos de comedia la carte. Só não ponho nomes porque receio esquecer-me de alguém. Muito obrigado ao esforço de toda a equipa que tornou isto possível. A quem lá esteve o meu obrigado. Fecha aspas. Lê-se na legenda da fotografia que partilhou, que já conta com mais de 4.400 gostos e dezenas de comentários. Tchau.